Eu nem discordo integralmente de quem acha que José Aldo Júnior não evoluiu tanto assim nos últimos 3 ou 4 anos, de que o lutador de 2020, apesar de ainda ter 33 anos, não é melhor do que aquele de 2014. Mas ainda se adotarmos essa premissa como verdade absoluta, esse cara tão criticado fez lutas absolutamente parelhas com o campeão dos penas e o número 1 no ranking dos galos. E eu entendo a dinâmica, do maior campeão da história da categoria até 66kg se espera excelência e inspiração. O nível de exigência é maior e o de tolerância é menor, portanto, quando resultados incontestáveis não aparecem, o povo que tá acostumado com glória cai em cima. Mas eu estive lá, na fileira de imprensa, no UFC 237, apesar da vitória do Volkanovski ter sido incontestável. Ela foi mais apertada do que a contra o Holloway e fiquei com a clara impressão de que se o Aldo tivesse 10% mais pilhado, mais atento, mais afim, ele poderia ter levado. Em outras palavras, era uma luta vencível e achei ele meio desmotivado, desinteressado, sem senso de urgência. Na luta seguinte, resultado extremamente controverso, pontuei sim para o Marlon, mas por um fio de cabelo que ele não tem. O resultado pro Aldo ali era extremamente compreensível, até porque ele foi o caçador, levou a luta até o adversário, o encurralou. E o número de golpes significativos aterrissados foi mais ou menos compatível. Então, o meu ponto aqui é que até a pior versão do Aldo, que muita gente já viu, com um pouquinho a mais, poderia ter vencido o que há de melhor nas categorias até 66 e 61 quilos. Exatamente por isso, não entendo esse mar de pessimismo, esse já perdeu coletivo, em relação à disputa pelo Cinturão dos Galos contra o Peter Ian, no próximo dia 11 de julho, na Ilha da Luta. Vejam bem, as maiores vitórias da carreira do Ian foram sobre o Uriah Hall, um cara que o Aldo também atropelou, e no auge, não com 40 anos, Jimmy Rivera e John Dodson, em lutas que não foram massacres absurdos. Aí eu me pergunto, será que o Ian venceria Marlon Moraes e Alexander Volkanovski? E a resposta simplesmente não se sabe, porque ele nunca enfrentou adversários desse nível. Sim, o russo tá no auge, provavelmente ainda há margem pra crescimento, e o brasileiro provavelmente não, ele ainda é menorzinho, vai tá mais rápido no dia da luta. E como é um pugilista, desde a infância talvez leve alguma vantagem nas mãos, já que essa é a única proposta do Aldo nos últimos anos. Mas cara, o Aldo também é um striker de altíssimo nível, não vejo discrepância nesse setor, sendo que ele ainda é maior, mais pesado e mais contundente barra potente. O brasileiro chega com a capacidade de nocautear com golpes singulares, deve ser um dos maiores punts dessa divisão no momento. Tem muito mais experiência, mais do que o dobro de lutas profissionais, e essa é só a segunda ou a terceira luta de 5 rounds da carreira do Ian. E se por algum motivo o Aldo incorporar o espírito do pragmatismo, de fazer o necessário pra vencer e sair com o cinturão, tem sempre a queda contra um adversário menor e que não é do ramo. Ian veio ao Brasil há 4 anos exatamente pra tentar melhorar o chão, e Aldo disse em entrevista à ESPN que na época ele ainda era muito cru no setor. É claro que o russo deve ter melhorado muito no solo de lá pra cá, mas 4 anos não é o suficiente pra fechar um gap, uma distância, pra um cara que treina jiu-jitsu há 25 anos. E ainda assim, com todas essas considerações, Aldo é uma zebra na proporção de 2 pra 1 na maioria das casas de apostas, o que me leva a crer que mesmo com dinheiro tem muita gente subestimando o cara. Adicione aí duas coisas. Uma, ele garante que esse foi um dos melhores campos da sua vida, porque mora do lado da academia e ficou com a chave durante a pandemia, e pôde ficar com espaço todo pra ele com os seus sparrings e treinadores escolhidos. Abre aspas, Dois, o corte de peso pra 61 quilos tá mais fácil do que aquele pra 66 quilos. Ele se sente melhor agora do que antes. Mas Renato, como isso é possível? Simples. Quando lutava com 66 quilos, o Aldo tava muito próximo do seu peso natural, não fazia dieta, treinava e desidratava. E agora ele leva uma vida 100% regrada, só ingere o que há de melhor. Aldo disse que quando era peso pena, a marca de 69 quilos durante o corte de peso era emblemática, porque com ela ele se sentia miserável, fraco, doente. Abre aspas, É por causa da mudança na alimentação. Mudou muito, tô com mais energia. Dei uma rejuvenescida até. Cheguei nos 69 sem fazer esforço nenhum e treinando normal, fazendo as mesmas coisas de sempre. Pra resumir, o favoritismo do Ian talvez seja justificável. Um tá vindo assim, e o outro talvez esteja assim. Mas o que não faz sentido, pelo menos pra mim, é achar que José Aldo Júnior, o segundo maior campeão que o Brasil já teve no MMA, o melhor do mundo numa faixa de peso por 6 anos, é carta fora do baralho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? José Aldo pode bater Peter Ian ou não tem chance nenhuma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre John Jones, o que o futuro espera pra ele, e eu acho que a situação já tá ficando bem clara. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.